Nova Alvorada do Sul, rodoviária tranquila, paradouro, aqui é o restaurante, lanchonete, paradouro, uma das melhores paradas que eu conheço por todo o Brasil como busólogo você sabe que eu viajo bastante, atendimento aqui é diferenciado, as meninas, pessoal, bem tranquilo, eu vim nesse de Londrina, o 931 é uma nave, a nave, 931 da Total Olha aí, tranquilo, olha a manhã linda, amanhecendo aqui em Nova Alvorada do Sul, olha que lindo, olha que lindo, que lindo, que lindo, muito bacana Muito bacana mesmo, olha aí, amanhecer, Mato Grosso do Sul, lindo Mato Grosso do Sul, olha aí E quem está pilotando a nave 931 da Total é o Gilmar Total, é, ele chama Gilmar Total Parceiro, bom motorista, no horário, uma viagem muito tranquila, parabéns, parabéns aí pro Gilmar, olha aí, ó, de ladinho Valeu Bora, bora Bem tranquilo, aqui do lado temos um andorinho Isso aí, isso aí eu não vou mostrar mesmo Aí, ó, Gilmar, Gilmar Total, é uma nave, né, nave 931 é o Três Patas Marco Polo, duplo deck, executivo em cima, leito embaixo, boa viagem Gilmar, vai nessa Obrigado pela viagem, foi excelente até aqui Excelente profissional, parabéns, 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 bem tranquilo Olha que coisa linda É, olha o layout da, dessa viatura Olha o layout dessa viatura, né, dessa nave Olha aí, ó, olha que bonito Olha que bonito, amanhecer em Alvorada do Sul Com a nave 931 Piloto, você não é motorista, é piloto Boa viagem Que Deus abençoe a todos Sempre agradecendo a Deus por essas viagens lindas Olha que coisa linda A imagem total Nesse amanhecer em Nova Alvorada do Sul Sabe aonde? No Paradouro 24 horas É, James, tudo bem? Olha aqui E daqui a pouquinho também A nave Uma 4-4-7303 Da Andorinha Muito legal o movimento aqui pela manhã 5 horas da manhã, viu pessoal? 5 e alguns minutinhos Tá bom? Obrigado você que tá me acompanhando Obrigado Gilmar Gilmar, total, boa viagem Bora nessa Obrigado